Vitor, tem mais uma novidade lá em Muriaé, que foi aprovada ontem pela Câmara Municipal a criação de um hospital de campanha para atendimento exclusivo a pacientes com Covid-19, não é isso, Vitor? É isso mesmo. Esse projeto, essa proposta, ela foi aprovada por unanimidade em uma reunião, em uma sessão online na Câmara de Vereadores do município. A previsão é que esse hospital de campanha que vai ser montado atenda pessoas que tiverem agravamento do quadro de saúde devido à Covid-19. Com essa proposta aprovada agora, então, pela Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, a Prefeitura da cidade, ela já fica autorizada a montar esse hospital de campanha. Eu tentei agora há pouco contato telefônico com a Prefeitura para saber qual que é a previsão, agora que essa proposta foi aprovada, qual que é a previsão do Poder Executivo de entregar esses leitos, esses novos leitos, esse hospital de campanha para as pessoas lá da cidade, mas ainda não obtive resposta. A gente espera que isso aconteça em breve e é óbvio que a gente vai seguir acompanhando, né, Juliana? Com certeza. Obrigada, Vitor.